Fala rapaziada, como cês tão, tropa começando mais um videozão insano para vocês E no vídeo de hoje estou trazendo customs ultralights E otimizadas para todos os modos e mapas Rapaziada, como vocês pediram, todas as customs estão com mochilas para vocês escolherem Tropa já vai deixando seu like, para me motivar a estar trazendo vídeo novo todo dia para vocês E se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo novo Como de costume fiquem com a demonstração das customs Vamos visitar Paris, hoje não falta mais nada Pô, pô, faixa pra Louisville, é Os bichos tá tudo na vaga Manda grana e depois eu vou dormir E faço de novo Eles se perguntando como eu consegui Tá tudo na minha mão Eu tava longe de Griffin Hoje eu só ando de pro Doce o fio no teu nariz Deixa eu só caramelar Caramelada, mano Cheio de sangue no olho, mano Avisa pra eles que eu tô chegando Enquanto cês falam, tô faturando melhor Enchendo meu boi Comprando a vitrine e tem pra ninguém E o bonde manda nasceu E agora o vice é no touch Yeah, antes não era ninguém Agora sei que ela vem Tô com um diamante no 10 Olha meu time, leu, bitch Contando cash, leu, hoe Cheio de grife, yeah, bitch Rebole e desce, yeah, hoe Ah, eles querem ter o que eu tenho Por isso não paro, não paro por nada Levo a minha família pra fora E minha mão visitou toda de praga Vamos visitar Paris, yeah Hoje não falta mais nada Pô, pô, faixa pra Louisville, yeah Os bichos tá tudo na vaga Só manda grana e depois eu vou dormir E faço de novo Eles se perguntando como eu consegui Tá tudo na minha mão Eu tava longe de grife, oh Hoje eu só ando de praga Doce fio no teu nariz, oh Deixa o seu caramelão Bitch, conta do cash, leu, hoe Cheio de grife, yeah, bitch Rebole e desce, yeah, hoe Olha meu time, leu, bitch Conta do cash, leu, hoe Cheio de grife, yeah, bitch Rebole e desce, yeah, hoe Olha meu time, leu, bitch Conta do cash, leu, hoe Cheio de grife, yeah, bitch Rebole e desce, yeah, hoe Olha meu time, leu, bitch Conta do cash, leu, hoe Cheio de grife, yeah, bitch Rebole e desce, yeah, hoe Quando comece o local 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 Não há lamixões E o cheiro da granja, um explana meus pis Mano, atrasa essa cama, como uma pornipe A sobrana mais que uns homens de terno Do meu jeito, sem camisa e chinelo Essa doida curte que eu assevero Na avenida Presidente Humberto Lacorte só se for pro lado Mano, é o certo pelo certo Mano, eu sou abençoado Chavo em talento, preso sobre um termo Minha velha orgulhosa, mãe, isso é pela senhora Agora recebo em dólar A neta é uma vida daora E ao meu pai obrigado, sempre me mostrou boa E na vida nada vem fácil É consequências dos meus contos da vista Ela já tá lá coxa, fui na Nike Factory, levei no Nike Shop Mano, minha gata gemo, sempre quando eu boto fora Pede pra passar uma marcha, quando eu dirige a esforça E se minha mão pra não esmarolar Um podinho de freja com estelar Tô pra ela, sou um pirulito, me chupar até cansar Um convite dessa dama, não tem como recusar Essa doida quer link com o campari Pra matar a larica, te dou chocolate Anime essa bunda e joga na party Se prepara que hoje vai ter festa na racha Mano, tem várias doidas na minha porta Mas só que eu quero a doida da minha bitch Doida da minha bitch Bora todas essas doidas men-oro-o-o-o-o-o-ou-o-o-o-o-o-ove Especies em dó-o-o-o-o-o-o-olá Penso em cash mais que o Berlim Mano, minha imensa de tão ruim É o copo de Louis V E o cheiro da cragão Exploda meus cines Mano atrás da sátama Como uma Perny B B Tô dança, tô dança, me nó Joga o limão, joga o limão, resiste, eu me perder nessas cinco bolas Mesmo se eu parar, a música respira em meus polos Tenho meus irmãos que correm por mim, eu nunca tô só Rotei pela família pra tirar essa porra do pó Tô sumido, mas nunca perco o foco da nota, não Eu vacilo, um negu, meu dedo médio te cala Sei que sou muito bom, te mostro como se faz Cada passo que eu dou é pra frente, nunca volto atrás Então pega a visão, sabe que eu tenho o dom Você na conta, na mão, tô na conta do cifrão E rola com essa mina, derramando codeína Sabe que essa é minha sina, então joga a dopamina Faixando o que é brincadeira, hoje eu já me sinto bem A tropa não marca bobeira, tô na cristalina